Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Gaia Também Cozinha, aquele canal onde um dia já foi mistério cozinhar, porque quem nos segue sabe que isso não acontece mais. E para continuar nessa linha de receitas fáceis e gostosas, eu trouxe para vocês, gente, uma receita realmente de dar água na boca, que é uma receita de brigadeirão. Você consegue imaginar, né? Porque se um brigadeiro pequeno já é gostoso, você imagina um grande. Mas antes de colocar a mão nos nossos ingredientes para preparar o nosso brigadeirão, eu queria pedir que se você é novo aqui no canal, para se inscrever, para ativar o sininho de notificações, para ser avisado dos novos vídeos. Dá um joinha se você gostar da receita e se você gostou desse vídeo. Ah, e principalmente, depois que você fizer a receita. Faça um comentário aqui quantas vezes você quiser, o dia que você quiser. É um espaço aberto para você e esse feedback para a gente é muito importante. Combinado, então? Vamos lá trabalhar? Bora lá! E os ingredientes do nosso brigadeirão são uma xícara de chá de chocolate em pó, aqui eu estou usando 50% cacau, uma caixinha de leite condensado, ou 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, ou 200 gramas, três ovos, quatro colheres de sopa de açúcar refinado, ou o açúcar da sua preferência, uma colher de sopa de manteiga. Agora, bora lá preparar essa delícia? Então, turminha, no liquidificador nós vamos colocar o açúcar, os três ovos, o chocolate, o leite condensado, e o creme de leite. Bate tudo por cinco minutinhos, cinco a três minutinhos. Então, turminha, eu bati todos os ingredientes, mais ou menos uns três minutos, e agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga, em temperatura ambiente, tá? Bate mais um pouquinho para dissolver essa manteiga. Então, turminha, se os ingredientes grudarem um pouquinho na parede do liquidificador, você pega uma espátula, tira aqui, desliga, né, primeiro o liquidificador, dá uma limpadinha aqui, e bate mais um pouquinho. Agora eu vou levar essa massa para uma forma untada com manteiga, para o forno a 180 graus, por mais ou menos uma hora e meia, em banho-maria. Bora lá, que eu vou mostrar para vocês. Então, turminha, eu tenho aqui a forma já untada com manteiga, e de preferência uma forma com buraco no meio, e a minha forma, ela tem 20 por 8 de altura. Quanto menor a forma, mais alto vai ficar o seu brigadeirão. Quanto maior, um pouco menor. Então, agora, nós vamos colocar essa forma dentro de outra forma, que é a que vai ficar em banho-maria. Vamos colocar a mistura. O forno já tem que estar pré-aquecido, tá, gente? A 180 graus, a uns 10 minutinhos, mais ou menos. E agora eu vou cobrir com papel alumínio, e vou levar em banho-maria. Cuidado, hein, gente? Todo cuidado é pouco. Ó, estou colocando a água quente aqui, não deixa muito vazio, porque você vai ter que repor durante o processo de cozimento. Então, você coloca numa altura que nem comprometa também de entrar na sua forma, mas também que não seque. Bom, agora eu vou levar essa forma para o forno por mais ou menos uma hora e meia. E depois eu volto para mostrar o resultado. Até já! Então, turminha, o nosso lindão já está no forno, em banho-maria. E por que em banho-maria? Porque é a certeza dele ficar bem cremoso. Então, daqui a uma hora e meia eu volto para a gente fazer o teste do palito e mostrar como é que vai ficar essa lindeza. Até já! Então, turminha, eu estou de volta. Deixei o nosso brigadeirão meia hora na geladeira para ele ficar mais firme e mais tentador ainda. E olha só o resultado. Eu dei uma incrementada no visual dele e olha só, não ficou lindo? Valeu ou não valeu a pena ficar até o final do vídeo? Então, turminha, agora eu quero convidar vocês para a hora de quê? A hora boa! Bora lá! Então, turminha, eu estou de volta porque agora é aquele momento do take único. Bora lá, que rufem os tambores. Não ficou lindo, gente? Olha que beleza! Bora lá para o momento melhor do vídeo, gente. Bora lá, bora lá! Olá, turminha. Eu estou de volta porque agora é para valer. Agora é a hora de provar, literalmente. Porque eu não sou de ferro. Eu já estou aguentando até demais. Porque olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Ai, gente, olha. É porque eu não tenho problema no coração. Porque eu já era para ter tido alguma coisa, algum treco. Porque, olha, são muitas emoções. Muitas emoções. Olha isso. Olha a vacia disso. Olha isso. É uma das melhores sobremesas que eu já fiz. Tão simples. Vocês viram durante o vídeo como é simples. Então, tenta fazer na casa de vocês. E, por favor, faz um comentário aqui. Porque, olha, é impossível de ficar ruim. Um grande beijo para todos. Muito obrigado pelas dezenas de inscritos. Porque o canal está crescendo. A família está ficando bem legal. E até a próxima receita com mais novidades. Tchau.